então começam a morrer neurônios por excesso de cálcio e você imagina, vai no médico o médico vai tomar mais cálcio você já viu onde é que termina gastrite atrófica é uma das causas de osteoporose todo mundo a partir dos 40 anos desenvolve gastrite atrófica não tem um que não tenha você tem mais de 40 se nós medimos a produção de asclorite no seu estômago, ela já está diminuída quando você tem uma deficiência de asclorite no estômago o seu pepsinose não vira pepsina porque ele é pH dependente e se ele não vira pepsina você não digere apropriadamente as proteínas e ela sai nas fezes e você tem um problema da matriz lá, porque agora você não vai formar colágeno, não vai formar estrutura óssea porque você não tem proteína para isso sem falar a perda de minerais que ocorre com o comitante a partir dos 40 anos de idade praticamente 100% da população tem uma gastrite atrófica eles tem uma diminuição da produção do asclorite por isso que causa azia porque quando você tem uma diminuição na produção do asclorite no estômago a funcionalidade do estômago não está bem então há um refluxo mesmo que o estômago ele deveria ter um pH de 2 agora tem um pH de 5 porque não está produzindo ácido plurírico quando esse pH de 5 cai no esôfago o esôfago tem um pH de 6,5 a 7 então dá azia se você fala assim ó eu como e depois de um certo tempo eu começo a ter uma indigestão eu começo a ter azia eu te pergunto se você tivesse excesso de ácido plurírico você teria indigestão? não, a sua digestão seria perfeita se você comeu e não está digerindo bem é porque você tem falta de ácido plurírico esse é que é o grande problema e a maioria das pessoas que não precisam de bloquear o ácido plurírico bloqueia só que no momento que você bloqueia o ácido plurírico você tem uma série de consequências a primeira delas chama sarcopenia você perde a sua musculatura porque agora você não digere proteína mais porque para você digerir proteína você precisa que o pepsinógeno vire a pepsina e o pepsinógeno só vira pepsina com a presença do ácido plurírico para baixar o pH então como você não tem mais pepsina você não produz mais a digestão de proteínas você não quebra as proteínas em aminoácidos então a diminuição de ácido gástrico ou por neutralizadores antiácido ou por bloqueadores da receptor estamina 2 simetidina tagamete ou pelos inibidores da broma de próton que no caso do omeprazol são causadores de osteoporose quer que você saiba disso quanto mais frequente você tomar um antiácido mais risco você tem de desenvolver osteoporose isso está tudo na literatura então além de 35 graus de latitude onde você mora aumenta o risco de deficiência de vitamina D3 que também é uma das causas de osteoporose se você entrar no www.vitaminadcouncil.org você vai ter todas as explicações de onde, em que lugar do mundo que hora, que dia, que lugar do mês que vai ter mais ou menos possibilidade de você gerar vitamina D quando você está tomando sol por exemplo tem sol que se você pegar um lugar com a Argentina por exemplo o sol da Argentina claro que não produz vitamina D igual ao sol do Rio de Janeiro porque está em latitudes totalmente diferentes lá está muito abaixo de 35 então não é só você tomar sol depende de onde você está no planeta se você está mais perto do Equador ou mais longe do Equador o lugar que você se posiciona faz uma diferença que começa no zero depois vai para o 20 vai para o 40 vai para o 60 e assim por diante isso aqui é fascinante uma das coisas mais fascinantes que eu conheço aqui passa o paralelo 37 ou seja, já passou do 35 quem mora nos Estados Unidos acima dessa linha tem duas vezes mais esclerose múltipla do que quem mora abaixo dessa linha por quê? porque quem mora acima daquela linha tem deficiência crônica de vitamina D3 porque não consegue produzir mais porque o grau o jeito o grau que o sol o raio do sol bate não é suficiente para produzir vitamina D3 tá? se você entrar aqui naquele site Vitamin D Council você vai ter muitos artigos muita explicação muitos estudos sobre isso você já ouviu falar do termo osteomalácea quando eu tenho deficiência de vitamina D3 e sou criança eu desenvolvo o raquitismo agora se eu já tiver adulto não tem jeito eu desenvolver raquitismo na vida adulta eu desenvolvo uma coisa que é parecida com raquitismo para adulto chama osteomalácea 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 é uma doença de adulto onde há uma deficiência de vitamina muito pesada de vitamina D3 e aí você tem o amolecimento dos ossos que surge no adulto e em doses devido a mineralização anormal devido a carência de vitamina D você pega vitamina D abaixo de 15 por exemplo abaixo de 12 esses pacientes desenvolvem osteomalácea a fosfatase alcalina tem um papel importante na mineralização do osso pelos osteoblastos trabalha junto suplementação com vitamina D acima de 2 mil unidades por dia aumenta a absorção do cálcio e faz necessária a suplementação também com magnésio porque se eu tomar só vitamina D3 eu aumento a absorção de cálcio no intestino diminuo a eliminação de cálcio no rim eu acumulo cálcio e se eu não tiver o magnésio para ajudar a segurar o cálcio eu corro o risco de desenvolver outras patologias ou seja se você fizer altas doses de vitamina D3 sem fazer a suplementação com magnésio e o Brasil é extremamente pobre em magnésio só existe um lugar no Brasil que é rico em magnésio é numa cidade chamada Hayas no Tocantins é o único lugar que tem acima da média a magnésio e as pessoas lá vivem mais de 100 anos eles fizeram até um estudo tentando mostrar o que tem em Arrayas você pode entrar na internet depois e ver o que faz as pessoas viverem mais de 100 anos quando o pH sanguíneo cai abaixo de 7.27 há um aumento 100 vezes no estímulo osteoclástico você toma refrigerante o refrigerante tem um pH muito baixo 2,5 o pH sanguíneo que devia estar 7.4 não aguenta cai caída do pH estimula o osteoclástico destruição osso quem toma refrigerante todo dia por questão de tempo também desenvolve osteoporose os benzodiazepínicos causam perda óssea pelo aumento da prolactina você lembra que a prolactina a prolactina briga com a progesterona ela inibe a progesterona bloqueia o receptor da progesterona então olha só todo o benzodiazepínico estimula a prolactina tanto é que você deve conhecer gente que toma benzodiazepínico e começa a desenvolver a ginecomastia começa a crescer o peito por causa do estímulo da prolactina o benzodiazepínico a sua ação farmacológica tem uma fação farmacológica colateral que é o aumento da prolactina e a prolactina causa osteoporose os benzodiazepínicos diminuem a dopamina que a nível hipotalâmico aumenta a prolactina aqui eu estou mostrando o mecanismo pelo qual ele aumenta a prolactina todas as vezes que houver uma queda de dopamina a nível hipotalâmico há um estímulo da prolactina e esse estímulo da prolactina diminui os hormônios estimuladores das gonadotrofinas diminui o hormônio luteinizante diminui o hormônio folículo estimulante consequentemente diminui a progesterona diminui o estradiol diminui a testosterona ou seja quem faz luz de benzodiazepínico tem deficiência de progesterona tem deficiência de estradiol tem deficiência de testosterona e tem desenvolvimento precoce de osteoporose então benzodiazepínico não é uma solução para se tomar a longo prazo tá e é viciante você sabe disso o paciente que está viciado em benzodiazepínico é difícil tirá-lo e libidores da aromatase podem causar osteoporose em homens por quê? porque você inibe a tal ponto de você não formar nenhum estradiol no homem o homem precisa de uma certa quantidade de estradiol se você bloquear todo o estradiol do homem ele começa a ter lesão principalmente no esporte ele começa a lesionar ele começa a ter problema de articulação e ele começa a ter problema de osteoporose porque o estradiol no homem também inibe o osteoclásito se eu abolir totalmente o estradiol do homem eu agora tenho problema osteoporótico também no homem tá os inibidores da recaptação da serotonina tipo prosax da vida também inibem dopamina provocando aumento de prolactina e osteoporose prosax paxil zoloft o nome que você quiser todos eles a longo prazo também vão causar além de causar sobrepeso porque eles inibe a transformação de T4 em T3 eles agora também diminuem a dopamina estimula a prolactina que inibe que causa osteoporose antidepressivos triciclos aumenta em 43% o risco para osteoporose não é só os inibidores de recaptação da serotonina os triciclos também tem um efeito osteoporótico antidiabéticos tipo glitasonas triplica o risco de aterosclerose após 12 meses ali está errado não é de aterosclerose é de osteoporose após 12 meses de uso então olha só quem fuma também desenvolve mais osteoporose porque quem fuma ingere nicotina nicotina aumenta o cortisol o cortisol aumenta a perda óssea causa osteoporose tabagismo causa osteoporose cálcio cálcio para ser absorvido tem que ser solúvel ionizado pelo ácido estomacal quem não tem ácido no estômago não absorve cálcio e vai ter eficiência de cálcio que também causa osteoporose o álcool diminui a atividade osteoblástica quem bebe todo dia desenvolve osteoporose porque o osteoblasto para de trabalhar para de produzir o osso o álcool inibe a produção de osso o flúor aumentado causa osteoporose flúorose o ou o o o o E aí